E aí pessoal do YouTube, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aí como liberar permissões no gerenciador Ace Fire Explorer para os aparelhos da Xiaomi. Se você tem aí um Xiaomi, aí um Redmi, qualquer outra aí da linha Xiaomi, eu vou mostrar nesse tutorial. É, vocês aí queiram criar uma pasta, né? No seu cartão de memória, vocês vão aqui criar a pasta, ó. Tá aqui, x23. E aí vai pedir permissões. Você vai tentar aqui selecionar permissões e dar falha. E ele manda você entrar aqui nas configurações pra liberar permissões no aplicativo. Mesmo que vocês entrem aqui e libere permissões, vocês vê, ó. Todas minhas permissões estão ativas, ó. E mesmo assim, não dá pra copiar arquivo. Também nem criar pasta. Não dá pra fazer nada. Aí pra vocês verem, ó. Vou tentar copiar um arquivo da minha memória interna. Vou copiar essa pasta aqui que tá zipada. Então eu vou copiar da minha memória interna para o meu cartão de memória. Eu vou jogar aqui dentro, ó. Aí já pede permissão. Aí já dá erro, ó. Copiar, falha na tarefa. Já deu erro. Não tem como copiar. Então, o que nós temos que fazer é, primeiro, entrar na configuração. Tá aqui na configuração. vocês vão ter que entrar aqui em sobre. E vocês vão aqui na versão da MIUI. Vai clicar várias vezes, ó. Ativar o modo desenvolvedor. Clica várias vezes até ativar. Quando tiver ativo, vocês voltam. E vão ter aqui configurações adicionais. Agora vocês descem. Aqui, ó. Opções do desenvolvedor. Clica nela. E ela vai tá no final. Aqui, aqui. Quase no final. Aqui, ó. Esse nome aqui, ó. Ativar, otimização, otimização 1000i. Esse aqui é o probleminha. Vocês terão que desativar isso. Mas lembre-se que essa opção, depois que vocês liberar a permissão, vocês tem que ativar ela de volta. Porque se vocês não ativar ela, vocês não vão receber atualização da 1000i. Vocês não recebem. Então, eu vou desativar ela e vou liberar a permissão e depois tem que ativar de volta. Então, clicando aqui nela. Então, aqui é a parte que vai reiniciar o aparelho. Eu vou reiniciar e já volto. Então, pessoal. Estou aqui de volta. O aparelho já foi reiniciado. Então, vamos aqui entrar no agenciador. aqui. Vamos agora tentar copiar para você ver. Copiar isso aqui. Esse arquivo tá em RAR. Copiar. Cartão de memória. Jogar aqui, ó. Aí já pede permissão. Selecionar. Aí tá, ó. Já aparece o cartão de memória. meu cartão, ó. Ele é de 32GB. Já aparece que isso aqui não aparecia antes. Aí vocês clica nele, no cartão de memória. E selecionar. Pronto. Já foi copiado. Aí, ó. Aqui meu cartão de memória. Foi copiado. Vamos lá. Vou botar aqui. Deixa eu voltar. Tá aqui, ó. Agora vamos criar uma pasta. Novo. Pasta. Vou botar aqui. X23. Pronto. A pasta foi criada, né? Tá. Novo. 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 Tá dentro da pasta. Tá vendo? O probleminha foi resolvido. Agora, como eu falei, pessoal. Depois, se vocês aí tiver um outro aplicativo que pede permissões semelhante a o Ex, esse explorador de arquivo, é, quiser, pedindo permissões, né? Vocês já liberam logo a permissões para esse outro aplicativo que necessita de, desse tipo de permissões, para assinar o cartão que precisa disso. Então, após você já terminado de ter liberado as permissões, vocês voltam lá na configuração, né? Você já entra aqui em configuração adicionais, opções do desenvolvedor, e vai aqui, ó. Então, é, ativar a otimização da MIUI. Por quê? Como eu falei antes, se vocês não deixar essa opção aqui desativada, vocês não recebem a atualização da Xiaomi. Então, se tiver uma atualização aí, vocês não recebem. Se você aí mesmo tiver com a ROM beta, né? Que tá sempre recebendo a atualização, vocês não irão receber a atualização da Xiaomi. Então, agora vocês ativam de volta, ok? De volta novamente, pessoal. É, o aparelho já foi reiniciado. E, a opção aqui, né, da MIUI, ela já tá ativada de novo. Então, agora pode receber a atualização. Se tiver alguma atualização, vai receber. Então, é manter esse... Essa opção aqui ativa, após ter liberado a permissão. Então, pessoal, o vídeo era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês aí. De como liberar a permissão aqui no... XS File Explorer. Então, vocês veem que, daquele jeito normal, aqui nas configurações de apps instalados, não libera esse tipo de permissão para esse aplicativo. Então, é isso, pessoal. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho